Isto sim, é tradição Alô meu povo, esse povo te ama Fica à vontade Deixa-me encantar com tudo frio E revelar o que vai acontecer Nesta noite de estambulho O mar subiu na linha do horizonte Desaguando como fonte Ao vento a ilusão teceu O mar, oi o mar Por onde andei, mariou Mariou, rolou na dança das ondas No verso do cantador Dança quem tá na roda, roda de brincar Rosa na boca do vento, que vem mariar Dança quem tá na roda, roda de brincar Passando a boca do vento, que vem mariar Eis o contexto, eis o contexto irreal Com as maravilhas do mar Fazendo o meu carnaval É a medida a brincar A luz raiou pra clarear a poesia No sentimento que desperta na poesia Amor, 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 sorrir Oh, 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 oh Oh, o dia de espírito E lá vou eu Pela imensidão do mar Essa onda que bota a menina de chuma Me arrasta a samba E lá vou eu Pela imensidão do mar Essa onda que bota a menina de chuma Me arrasta a samba Deixa-me encantar Vou por o tempo E eu te rolar O que vai atorbecer Nesta noite Que é esplendor Um mar sofrido na linha do horizonte Desaguando com o fonte Ao vento a ilusão cresceu O mar, o mar Onde Ander mariou Mariou Rolou na dança das honras No vento No vento No vento Dança quem tá na roda Roda de brincar Dança da boca do vento E vem mariar Dança quem tá na roda Roda de brincar Dança da boca do vento E vem mariar Fez o pontejo Fez o pontejo Irreal Meu presidente Como parazinhas Muito obrigado Meu presidente Fazendo o meu carnaval É a vida A brilhar A luz da luz Passos raios pra clarear a poesia Do sentimento que desperta na cunha Amor, amor Amor, amor Amor, somia O dia O dia Se despeio E lá vou eu Pela intensidade O mar Esta onda que quando a menina te esfuma Me arrasta a samba E lá vou eu E lá vou eu Pela intensidade O mar É a onda que quando a menina te esfuma Me arrasta a samba Mas deixa Deixa-me encantar O furo do meu E revelar O que vai acontecer Nesta noite De esplendor O mar Sofriu na linha Todos juntos Dizendo o meu vice-presidente Ao vento a ilusão Cresceu O mar Foi o mar Por hoje até mariou Mariou Corro na dança das ondas No danço do cantador Dança quem tá na roda Roda de brincar Alegrinha geral Com as maravilhas do mar Com as maravilhas do mar Fazendo o meu carnaval É a vida A brinca A luz raiou pra clarear Na poesia Com as maravilhas do irão Com as maravilhas do mar Com as maravilhas do mar A voz raiou pra clarear E lá vou eu, e lá vou eu, e lá vou eu, e lá vou eu Pela imensidão do mar, essa onda que dói a menina de espuma Me arrasta ao samba Que show, tradição!